Você sabia que atualmente o número de celulares supera a quantidade de pessoas no Brasil? E com isso, a procura por serviços de manutenção de celulares está aumentando a cada dia. Quem está percebendo isso está se preparando para lucrar muito. Você já se imaginou abrindo sua própria assistência técnica? Ou como muitos de nossos alunos, você também pode usar um pequeno espaço da sua casa para começar. Aprenda a fazer manutenção em celulares começando do zero com o nosso curso completo 100% online e passo a passo, no qual você irá aprender todos os atalhos e macetes para se tornar um profissional qualificado, muito à frente da concorrência. Você vai aprender Troca de conector Troca de tela frontal Limpeza de placa Troca de câmera frontal Uso de softwares Troca de touch Como comprar peças e ferramentas mais barato Como fazer um orçamento mais lucrativo possível e muito mais Você também vai receber três incríveis bônus, planilha para controle de estoque, planilha para fluxo de caixa e um modelo pronto de orçamento. E não acabou. Após concluir o curso você vai ter acesso a um lindo certificado direto de sua área restrita. Mas você deve estar se perguntando Como eu vou acessar o curso? Simples. Após concluir sua inscrição, você vai receber em seu e-mail os dados para acessar o curso. Tudo muito rápido e fácil. E você pode fazer o curso até mesmo pelo seu celular. Mas corra, pois a oferta atual não vai durar muito tempo. Venha fazer parte do curso que mais cresce no Brasil. Clique no botão ou link em algum lugar dessa página. Te esperamos no curso. Top Cursos Online. Um novo tempo. Uma nova história.